O hotel está sempre com uma lotação bastante expressiva. Nós temos, inclusive, muita ausência de apartamentos devido ao fluxo de clientes que se concentram principalmente de quarta a sábado aqui no nosso cassino. 90% são pessoas que vêm de fora e, embasado nisso, nós começamos já há alguns anos um projeto de ampliação do nosso complexo hoteleiro. Vai ser inaugurado, se Deus quiser, até o final do ano, mas sai 38 apartamentos a mais na classificação média e luxo e suítes, reformulação da piscina para poder também atender esse aumento de complexo, de modo que a gente vai passar a atender com mais qualidade essa ausência de acomodação que nós temos hoje. Graças a Deus o cassino é muito bem frequentado e as pessoas que vêm de fora têm essa dificuldade de a gente acomodá-los todas as vezes. Por essa falta de quarto, né? Sim, lotação sempre completa, sempre cheio. Então agora vai ser habilitado 38 novos apartamentos. Mas 38 apartamentos já estão na fase de acabamento ali no outro... No outro quarteirão, né? É dentro do mesmo complexo, interligando com... Na outra esquina, né? Exatamente, ele vai fazer parte da outra esquina, mas é dentro do nosso próprio... Na rua Mariscal Lopes, né? Seria mais ou menos. Mas o acesso é por aqui também, é por aqui. Isso é muito bom porque aí não vai ter fuga de cliente, né? Essa é a grande dificuldade. A gente às vezes promovemos torneios e torneios vêm pessoas do Brasil todo, né? E a gente tem que fazer parceria com outros hotéis para acabar acomodando. Acredito que é a hora que inaugurar o outro complexo, nós vamos eliminar 60% a 70% dessa carência. Isso é muito bom. E pode falar do investimento, de quanta mão de obra isso gera para pedreiro, pintor, essas coisas? Porque muita gente trabalha... A obra, ela foi um contrato com uma empresa especializada. Então, diretamente, nós temos aí o agregado 10 a 12 pessoas a mais em termos de emprego, mas indiretamente, através da empresa que está promovendo a construção, que está responsável pela edificação, ela envolveu mais de 50 pessoas diretamente na sua atividade. Tem uma data, mais ou menos, de quando isso seria inaugurado? Como o investimento foi muito alto, nós estamos falando aí de 4, 5 milhões de dólares de investimento, nós tivemos aí que fazer um fluxograma para poder dar uma data, inclusive para os profissionais. Nós acreditamos que até o final do ano nós conseguimos cumprir a fase de acabamento do complexo e inaugurar mais dois, três meses após. Hoje em dia, o hotel Casino Ambae está classificado em quantas estrelas? É... 4. 4 estrelas. O hotel. O hotel. O hotel de luxo, então. Sim. Tem algumas questões que têm que ser aparatas, resolvidas, como nós estamos fazendo aí investimento agora em Chovais, alguns pequenos detalhes técnicos de instalação elétrica, está tudo sendo revitalizado para que ele não perca essa categoria. Música Música Música